Jesus sofreu muito. Quando penso nisso, me entristeço, mas ele venceu toda a dor e escárnio para que eu e você também possamos vencer. Escolha hoje andar ao lado dele. Todo aquele que crer em seu nome, ainda que sofra, viverá eternamente ao lado dele. O cordeiro morreu, mas ressuscitou e viva está. E ele... Resolheu você! Eu fico tão triste ao imaginar o mestre naquela cruz. Imagem cruel, eu nem quero olhar. Mataram o Rei Jesus, mas esse não é o final da história que o mundo assistiu. Brilhando a luz celestial, enfim meu Senhor ressurgiu. É Páscoa! O cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa! Com um gesto de amor, salvou Jesus. Todo aquele que crer em seu nome confiar, pois nunca mais morrerá, mas viverá. Eu fico feliz ao imaginar que a vida posso ganhar. Se eu escolher nele confiar, de seu presente aceitar. É Páscoa! Vamos festejar, Jesus triunfou a final. É Páscoa! Por isso podemos cantar, o rei já venceu todo o mal. É Páscoa! O cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa! É Páscoa! Com um gesto de amor, salvou Jesus. Todo aquele que crer em seu nome confiar, pois nunca mais morrerá, mas viverá. É Páscoa! É Páscoa! O cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa! Com um gesto de amor, salvou Jesus. Todo aquele que crer em seu nome confiar, pois nunca mais morrerá, mas viverá. É Páscoa! É Páscoa! É Páscoa!